Boa tarde galera, tudo bem? Eu sou o Sando do Universo Atari 2600 e hoje eu estou aqui para falar desta coisa linda aqui. Este aqui é um Telegames Pinball Breakaway de 1977. O que é um Pinball Breakaway? O Pinball Breakaway é um console, tá? Igual o modelo que foi fabricado pela Atari, o modelo C380 Video Pinball, que eles eram branquinhos, tá? Só que estes aqui foram fabricados por encomenda para a rede Cias, da linha Cias Sport Center, tá? São consoles fabricados pela Atari, Made in Sunnyvale, como vocês podem ver aqui. Consoles de 1977, predecessores dos modelos Heavy 6, ou seja, estes Pinball Breakaway foram feitos um pouquinho antes do lançamento do Atari Heavy 6 em 1977. E esse console, ele é bem interessante. Além de ele ter, né, já o padrão colorido, ele já é superior aos modelos anteriores, né, dos primeiros, né, Pong, né, ele engloba a função Pinball e a função Paddle, por isso que ele é Pinball Breakaway, tá? Ele tem sete variações. Na variação Pinball 1, você joga com os controles de Pinball, né, inspirado nas máquinas de fliperama. Na Pin Paddle, você joga função com o controle Paddle. No Pinball 2, novamente com os controles de Pinball, Pin Paddle, de novo, com o controle Paddle. E aqui você tem três variações, Basketball, Breakaway e Breakout. Tradicional mesmo, né, das máquinas da Atari. Estes pra você controlar com o Paddle, tá? Então você tem aqui a variação de jogos, a seleção de opção, né, da dificuldade. Aqui você tem até uma tabela de pontuação, tá? Que você vai do iniciante até o crack, né, o AIS do console. Reset, Power e Balserve. O console está lindo, perfeito, com a imagem perfeita, tá? Ele conexou no canal 3, como era na época. E está à venda na página e no grupo Universo Atari 2600. Agora eu vou mostrar um pouquinho como funciona pra vocês esse console. Vou posicionar aqui, confortavelmente, aqui no meu colo. E eu vou começar, então, eu vou ligar e desligar, mostrar pra vocês, né, que o console está funcionando perfeitamente, tá? Vou ligando o console e vou começar no Pinball, tá? Vou resetar, vou fazer o serviço de bola. Esse é o jogo, é a modalidade número 1, tá? Eu estou aqui errando um monte aqui. Vamos passar para a segunda modalidade. Aqui nós temos o Pin Paddle, tá? Então, eu vou jogar com o controle Paddle. Vou resetar aqui, mandar a bolinha, ó. E aí você vê que eu estou funcionando perfeitamente, tá? Aqui eu rebato com o Paddle. Parece ser fácil, mas não é fácil não, tá? É bem como a gente jogava no fliperama, aí tem suas dificuldades, tá? E aí, ó. E aí, ó. Vamos para a terceira variação de jogo Agora eu vou para Pinball 2 Pinball 2 voltando a utilizar os botões de fliperama aqui novamente Resetando, fazendo o serviço de bola É um joguinho bem gostoso de jogar Você vai ter que pegar a prática E pensar que para nós que somos amantes de Atari Esses aí são os primórdios da Atari Ainda antes do Atari VCS Muito diferente dos caras de jogo que vendia aqui no Brasil É fabricado pela Fico Ford É um console mais evoluído Com mais recursos E um item de colecionador mesmo Que é um item made of safe Fabricado em Sunnyvale E é o pai De um Atari VCS Veio um pouquinho antes Entrou saindo o Pinball Agora nós vamos para a quarta modalidade Pin Paddle Vou resetar E vou dar o trabalho Aqui nós estamos fazendo esse jogo Já com o Paddlezinho E não é fácil Parece ser fácil Mas não é Porque a reação tem que ser muito rápido A gente não sabe por onde vai sair a bolinha E não é fácil É bem gostoso jogar isso aqui Aqui dá para passar horas fazendo isso aqui É ótimo para desenvolver o raciocínio rápido Bom, eu vou sair desse jogo E vou para a quinta modalidade Basketball Esse aqui Eu já joguei uma vez E não é fácil Você tem que ir controlando a bola Para pegar a força Para você arremessar Lá naquele canto lá Não é mole não É um desafio Aí Quase Agora foi Então é isso aí Vamos para mais um jogo Que agora é Breakaway Vou resetar Já saem bem para caramba Como vocês dizem Esse aqui Quem tem Atari E já tem jogos para Paddle Já sabe mais ou menos É um jogo que lembra mesmo O Breakout Com alguma variação Mas ele lembra o Breakout E vou encerrar Com a última modalidade Que é a sétima modalidade Que esse sim É a versão exata Do Breakout Vou resetar então Então como vocês podem Terem visto Todas as variações Aqui foram testadas O console está funcionando Perfeitamente Com essa imagem perfeita Que vocês estão vendo Feliz será o comprador Do Telegames Spinball Breakaway Já anunciado na página E no grupo 699 reais Em até 12x6 juros Pelo Mercado Livre Ou 599 A vista Mais o Fred Excelente presente Para o dia dos pais Para se auto presentear Também Corram Antes que venda